Olá galera, hoje eu quero falar de uma coisa muito importante, que é o que mais mexe com nossa emoção, nossos sentimentos, né? Que é a questão financeira. A questão financeira eu acho que é a que mais pega, e eu acredito que é para a maioria, né? Muitos estão estabilizados, mas estão presos, né? Nesse pão em circo, nessa rotina, nesse dia a dia. Para a gente poder correr atrás do que realmente interessa, a gente tem que estar livre, né? Desse sistema, ter que ter dependência financeira. Vocês já ouviram falar de cripto, né? Com certeza. Muita gente aí já perdeu muito dinheiro com cripto, muita gente já ganhou muito dinheiro, né? Imagina ter comprado o Bitcoin quando valia 10 dólares e hoje vale 30 mil dólares. Se você tivesse 10 Bitcoins, você já estava bem, né? Só que o Bitcoin alguém criou e a gente não sabe quem criou. A maioria acha que é para ajudar a humanidade, né? Quem criou é uma pessoa boa. E até o momento sim, mas até que ponto dá para a gente confiar, né? As criptos estão sendo uma libertação por fora dos governos e tudo mais, para não ficar preso aí. Porque, por exemplo, a gente tem real. Se o governo decide travar os bancos, travar os saques, pegar nosso dinheiro, não tem o que fazer. Agora, o sistema da blockchain, para quem pesquisa um pouco aí, é a própria rede que mantém. É tipo a internet, né? Então, se cai aqui, é outro computador seguro, né? Então, a blockchain não para. Resumindo, é isso, né? Do pouco que eu estudei. O projeto Dakila, que é o que eu acompanho, quem está vendo esse vídeo, dá uma olhada nos meus outros vídeos, né? Gente, é a missão, é a salvação, digamos assim, né? Porque eles fizeram... É um projeto que quem já está dentro acredita nas pessoas, nas mais de 20 empresas, o Bitcoin não tem lastro, né? É que nem o dólar, antigamente tinha lastro no ouro e hoje também não tem lastro. Eles imprimem quantos dólares quiser, né? Aí, por isso aí, mexe muito com a inflação. E o BDM, bônus dourado mercantil, né? Se eu não me engano é isso. É a moeda que aqui nós, nosso povo, né? Os brasileiros, com a ajuda dos seres aí, eles não dariam essa ajuda, não fariam o grupo implementar essa blockchain se eles não soubessem que é uma coisa que ia dar certo, que é boa, com certeza. Então, tenha em quem confiar, nas pessoas do projeto. Por isso que é bom, quanto mais a fundo vocês estiverem no projeto, Dakila, né? Mais vocês vão conhecer as pessoas, mais vão conhecer as empresas, vai ter seu discernimento e conseguir confiar. Então, por exemplo, o BDM, como se fosse uma criptomoeda brasileira, né? Começaram a R$3, por mais que às vezes sobe e desce um pouquinho, não é igual ao Bitcoin, né? Já chegou a valer R$60 mil e caiu pra R$20, agora tá em R$30, ele sempre só subiu. É mais comparado quase com uma stablecoin, assim, digamos, né? Pra quem entende. Essa é a solução. Imagina eu tivesse R$100 mil e tivesse já conhecido o projeto antes e falar, ó, eu tenho R$100 mil guardado, parado. E eu colocasse no BDM. Ele vale R$11, quase R$12 já. Ele teria quadruplicado o preço, né? Porque se eu peguei a R$3, então meu R$100 mil, hoje valeria R$400 mil. Só que isso em três anos, se eu não me engano. São poucos anos. Então, eu estaria livre do sistema, né? Eu poderia, desse dinheiro, sobreviver. Vou trocar um pouco do meu BDM, como se fosse um Bitcoin assim, pra reais. Que isso é possível fazer, né? Isso é importante. O BDM é muito importante pra humanidade. Os seres falem, divulguem isso, né? Isso era o sistema que antigamente civilizações antigas usavam, né? E depois eles mudaram tudo. Desde lá dos romanos, pra esse sistema que é hoje. Que não funciona muito bem, tá? Esse é mais complexo ainda, né? Que até eu tenho que estudar mais. Mas aí já é assunto pra outro vídeo, né? O sistema. Então, quanto mais pessoas adotam o BDM, é igual o Bitcoin. Quanto mais gente compra o Bitcoin, mais ele valoriza. Porque tem mais dinheiro dentro. E daí, com menos moeda, as moedas que tem valem mais. É escassez, né? O BDM tem isso, tem lastro, tem jazidas de argila, até de ouro. Agora a gente... A gente, ó... Eu já sou do projeto, né? Digamos assim. O pessoal de Dakila agora tem... É Ratanabá. A cidade aqui mais... Uma das cidades mais antigas do mundo, que era o centro de tudo, né? Civilização de milhões de anos atrás, né? Tá soterrada por causa do dilúvio, por causa da floresta amazônica que foi plantada em cima. Lá tem muita tecnologia, muito... Muitas pedras preciosas, ouro mesmo, né? Então... Só que com as tecnologias, eles vão ter cada vez mais lastro, mais potência, é mais tudo, né? Então o BDM tende a estourar, tá? Eles estão segurando o BDM, por enquanto, o valor, né? Mas ele pode pular de 11 para 20 reais, digamos assim, logo, logo, né? E imagina se... Se não, né? Vai acontecer. Quando cada vez mais eles soltam as tecnologias, né? De energia infinita, de construção, de muita coisa, né? Que a gente... Que eles vão liberando aos poucos. E o BDM é a moeda deles, então vai ser adotada no mundo inteiro. Aí isso vai fazer com que valorize. Tive que parar o vídeo no meio, galera, que eu tô... Eu vou gravando aqui no... Quando sobra um tempo aqui no trabalho. É isso que eu... O ponto que eu quero chegar é que o projeto é impressionante, é incrível. A gente tem ajuda, né? Dos seres, tem informação que é verídico. Assim, tem uns informantes bons ali, né? Com a descoberta de tudo, das tecnologias, o projeto só tende a crescer, né? No mundo inteiro. Virar referência. Então, o BDM vai estourar. Vai ser a moeda mundial. Em vez de ser o Bitcoin, vai ser o BDM, que muita gente acredita aí que vai ser o Bitcoin. E claro que todos os governos, né? Vão tentar impedir e tal. Eles só vão adiar o inevitável. Quanto mais gente desperta, quanto mais gente com conhecimento, mais eles vão estar adotando o BDM e só usar o real, o dólar, pra coisas do dia-a-dia. O BDM vai ser implementado no Brasil, inicialmente, né? E vai poder ser aceito em qualquer lugar. Então, você nem precisa mais ter real, por exemplo, daqui a um tempo, né? É isso. É muito importante. Então, pesquisem sobre o projeto. Pesquisem sobre... Um pouco sobre criptomoedas. A gente tem o BDM, gente. Imagina você saber do Bitcoin antes dele estourar. Porque no início todo mundo, ah, esse Bitcoin, que besteira, né? Quem já ouviu falar? Ah, eu vi na TV, vi em algum lugar falando, a ver uma pessoa indicando. E se você tivesse 100 Bitcoins, que valia, sei lá, 500 reais, você estaria multimilionário hoje, né? Estaria livre do sistema, né? E você poderia correr atrás de desenvolver suas habilidades, ajudar a humanidade, correr atrás do que importa. Ainda mais pra quem já despertou e tá atrás do projeto. Se você não despertou ainda, dá uma olhada nos outros vídeos. Eu vou passando um pouco da informação que eu sei. E o nosso objetivo é esse. Assim que você tem um pouco de informação também, e aquilo ressoa com você, é divulgar também. Vai dar 10 minutos. Então é isso, galera. É muito importante o BDM. Vamos falar mais sobre isso. Vamos começar a focar no BDM. Bom dia aí pra todos.